Compre seu FM20 na loja Marton Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Pessoal, na disputa do terceiro lugar, a França contra Luiz, Guilherme Pigozzi e Caemelo derrotaram a Espanha do João Torres por 3x1 com dois gols do Guilherme Pigozzi. A Espanha saiu na frente com o Moriba, que é craque esse cara no jogo, para quem joga aí e está começando a jogar no show manager, contrata esse rapaz, ele é muito bom no jogo. Mbappé empatou e aí seis minutos depois o Guilherme Pigozzi fez duas vezes o gol. Vamos ver o primeiro dele aí, Caeta tocou, o Guilherme dominou. E o ex-melhor jogador jovem do mundo abriu o placar, o camisa 10 da seleção e aos 40, virou no jogo, né? Virando o jogo e aí a Espanha já tentava vir para cima, mas aí o bom passo lendoziu para o Guilherme, que tocou na saída do goleirão Arviz Zabalaga e garantiu o terceiro lugar, a medalha de bronze para a França. Vamos ver quem venceu a final. Pessoal, a final foi disputada no Reazor, né? Foi todos os jogos disputados no Reazor, né? André Cavalcante, Caecalisco, Thiago Reis e Charles Santana. E ainda tinha o Paulo Rodrigo na reserva com o Fernando Lima. Acho que os três goleiros, né? Os três são goleiros, né? Exatamente, os três goleiros, então, da seleção são inscritos e enfrentaram a Alemanha do Vitor Cocano, mas o Kusterman abriu o placar aos 20 e foi o único gol do jogo. Dessa vez a Inglaterra não teve muita reação. A Alemanha, então, é a campeã da Liga das Nações de 2027. Conquista aí o torneio, vamos ver, considerando a primeira fase, vamos ver quem foi aí os melhores jogadores. Vamos ver nas estatísticas se aparece algum inscrito. Gleim Pigosa foi o segundo jogador que mais percorreu o campo em média, né? 14,33 de média por jogo, né? De quilômetros escurídos por jogo. Mandicunha aqui, ó. Na Escócia, três gols sofridos, terceiro goleiro que menos sofreu o gol. André Cavalcante, quatro jogos, não sei, sofreu o gol. Ficou em segundo lugar. Leandrinho, com 7,27 desarmes por jogo, ficou em quarto aí, né? Na competição. Driblis, o Gleim Pigosa foi o segundo que mais driblou, com 7,58 driblis por partida. Felipe Hill, Felipe De Bruyne, da Holanda, com 7,17. Também driblou bastante. Aqui não teve ninguém. Finalizações também não teve ninguém. Vamos ver os prêmios aqui, então. Melhor jogador ganhou o tio de Luxemburgo. Olha que interessante. Jogar no Monterie, ganhou o prêmio de melhor jogador aí da Liga das Nações. O melhor jogador jovem ganhou esse rapaz aqui, simpático. Beleza, então. Então, se a gente falar, né, pessoal? A Liga Africana de Nações ainda está acontecendo, está nas semifinais. Então, a gente vai mostrar no próximo episódio. E eu acho que não tem mais nada, então a gente vai para as competições de clubes. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver como é que foi. Primeiro na América do Sul, depois a gente vai para a Europa. Lembrando que acho que não me engano, o próximo, não, assim, daqui a dois anos, né, tem o Campeonato Mundial de Clubes de novo. Vamos lá, então. Pessoal, eu abro isso aqui para falar, para começar falando aqui do Al Saad. Então, falando da Liga dos Campeões da Ásia, o Al Saad, o time treinado pelo Xavi e o time que tem no seu time titular, o Ângelo, que não está inscrito ainda, né? O Ângelo chegou quando? Deixa eu ver como é que chegou. O Ângelo chegou agora, né, acabou de chegar, mas o time é o atual campeão da Liga dos Campeões, bicampeão, acho, se não me engano, da Liga dos Campeões da Ásia, cara. O time venceu o Guanzu Evergrande. Vamos ver isso aqui direitinho. Exatamente, o atual, nos últimos cinco anos, ganhou quatro títulos. E é o time que foi o Ângelo jogar. O Ângelo acabou de chegar, ainda não está inscrito, né? A competição, essa aqui, foi do ano passado. Então, o Al Saad aí do Ângelo é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Se ele, olha, pode ter oportunidade de ver gol aí de inscrito na Liga dos Campeões da Ásia na final. Pessoal, a Sul-Americana foi uma final bem interessante. O Racing derrotou o Bragantino, olha o Braga, o RB Bragantino aqui, olha, com dinheiro. O time chegou até a final, mas foi derrotado pelo Racing por 5x1, né? Tomou um chá sacode, mas foi uma conquista histórica aí o Bragantino, chegando na sua posição mais longe na história das competições sul-americanas. Tá de parabéns o Braga aí, então. Enquanto que na final da Libertadores, galera, teve o Santos. Santos sempre Santos derrotou aí o Grêmio com 1x0 o gol do Adrianão. E o Santos volta a vencer o Grêmio, que tinha conseguido um tri seguido, né? O Santos, que desde a época do Neymar, não vencido em 2011, 15 anos atrás, o Santos volta a vencer. Então, 15 anos depois, o Santos volta a vencer a Libertadores da América. Vamos agora, então, para as competições europeias, né? É o que sobrou para a gente agora, então se prepare, se a gente está na sua cadeira, porque agora começa umas coisas bem interessantes aí para vocês. Vamos lá. Pessoal, tivemos um confronto de inscritos na final da Liga da Europa Conference League. A final foi entre o Sporting e o Leicester. Nossa, o Everton Gomes aqui, ó. Que hoje agora está no United, está emprestado. Fez, já participou da final. Contra o Leicester, que tem os irmãos Cunha, né? O Mande Cunha. Ih, cadê o irmão? O outro irmão dele. Não sei onde está. E o Everton, Rafael. E o jogo acabou 1x1 nos pênals. Acabou dando Sporting. O time de Sporting se errou um pênalti. O Leicester errou 2. O Everton, Rafael, inclusive, bateu e fez o seu gol. E acabou, então, com o título da Conference League, indo para o Sporting, indo para Portugal. O Sporting, então, atual campeão da Europa Conference League. É, pessoal, vamos lá, então. Estão preparados aí para a Supercopa da UEFA? Vamos lá, então. Pedro Dantas, Lucas Bano, Matheus Aceda, João Marcos, Calvão Souza, com Matheus Knapp, Gabriel Silveira, Artem Bito Kovic e Igor Gabriel. Formam os atuais campeões da Liga dos Campeões, o Chelsea, que vai enfrentar Henrique Eduardo, Lucas Menezes, com Bruno Zane, Karim Elias, a equipe do Tottenham campeão da Liga Europa da última temporada, lembrando que é da última temporada. Quem ganha isso aqui, pessoal? Um jogo bem interessante. Vamos ver como é que foi. Vamos mostrar aqui o chave, porque tem tanta coisa para mostrar. Vamos, então, focar aqui no momento chave só do jogo. Mas é uma partida bem interessante, pessoal, valendo o título da Liga Europa entre Chelsea e Tottenham. Um confronto de Londra, um confronto de Londrina. E olha só, o primeiro gol saindo, o gol do Bellingham. A gente já viu bastante ele aí na Inglaterra. A partida do Karim Elias pegou na trave e aos 12 minutos já abriu o placar, 1x0 para o Tottenham. Os campeões aí da Liga Europa que ganham esse título aí. Só que o Chelsea é um time difícil, é um time que cansou de virar jogo na última campanha do torneio, se eu não estou enganado. E vem para cima ali, ó. João Matheus voltou ali, tabelou, chegou no Matheus Knapp. Boa bola para o Giannone. Fintou, entortou a jogada na trave. Cortou ali e a bola caiu no pé do Karim Elias, mas não se acabou. Matheus Acerda com João Marcos. Abriu ali no Gabriel Silveira, Artem Betkovic. Tocou no Kovacic. Chegou no ar, tem bito Kovacic. Kovacic vem levando, ele bateu. Aí a bola saiu fraquinha, Henrique Eduardo. Ficou com ela. Giannone jogou na área cabeçada, Henrique Eduardo de novo. Foi bem aí o goleirão do Tottenham. Ficando com ela. E aí se baixou para o ataque. Andy Parrott bateu bonito. E ela, Troy Parrott, bateu bonito e ela foi para fora. E aí já estamos no segundo tempo agora, pessoal. Como o time do Tottenham aperta ali a saída do Chelsea, mas o time sai bonito, sai com estilo. Lindo o passo para o Betkovic. Dominou, cruzou. Igor Gabriel tentou bater, foi travado. E o Chul jogou a bola para escanteio. Escanteio cobrado por quem? Por Giannone. Entrou o Junior Silveira ali, que eu vi. Cruzamento, o Lucas Menezes cortou. Chul tentou contra-ataque, deu certo. No pé do Karim Elias. E aí? Eita. Espera aí, o jogo pulou um negócio aqui. O Lucas vem levando. Aí o Lucas cruzou. O Troy Parrott ampliou. Fazia 2x0. Agora sim. Agora a gente pode dar sequência nesse negócio aqui. O jogo está meio perdido. Não mostrou o gol aí do Troy Parrott. 2x0 para o Tottenham. Lá vem o Chelsea. Tentando responder. Gonçalo Guedes. Então bateu a bola, foi desviado e o gol. Junior Silveira, acho que foi o gol, né? Não, foi do Guedes. A bola foi desviada no Junior Silveira. 2x1. Então o jogo está aberto. Só que aí, a partida acabou, pessoal. E o jogo acabou. 2x1 para o Tottenham. O Tottenham, então, é o campeão da... Da Supercopa da UEFA. O primeiro jogo da temporada foi exportado em Belfast. Que fica na Irlanda do Norte. Confronto Londrino em solo irlandês. Vamos lá, então. Norlandrino, né? Norislandês. Norte da Irlanda. Vamos lá, então. Vamos ver agora o jogo do... Da Liga Europa. Vamos ver as fases de grupo da Liga dos Campeões. Vamos ver os times que vão para a fase eliminatória da Liga Europa. E depois a gente vai lá para a Liga Europa. Vamos lá. Bom, gente. Então, vamos mostrar os grupos aí da Liga dos Campeões. Juventus e Schalke passaram no grupo A. No grupo com o Galatasaray indo para a Liga Europa. No grupo B, o Madrid e o Zé Nes passaram. No grupo C, temos o Chelsea Atlético passando. No grupo D, temos o PSG e a Roma. No grupo E, nós tivemos a Inter e o RB Leipzig. No grupo F, Barcelona e Lyon com a Lásio indo para a Liga Europa. No grupo G, Liverpool e Bayern de Munigo. Bem complicado, hein? Com o Benfica indo para a Liga Europa. No grupo H, o Porto, que sempre estava chegando longe. Ficou de fora porque o atual vencedor do atual campeonato da Supercopa. O Tottenham e o Ajax passaram. O Porto teve que ir para a Liga Europa esse ano. Chega com muitos favoritos. Porto e Benfica. A Lásio são os times de inscritos aqui que eu lembro de cabeça que foram para a Liga Europa. Vamos então agora lá para a Liga Europa. Depois a gente volta aqui para a Liga dos Campeões. Vamos lá. Bom, pessoal. Resolvi passar aqui pelos grupos da Liga Europa. Deixa eu ver se tem aqui. O United classificou em primeiro no seu grupo. O Sporting foi eliminado. O Milan passou aqui também. O Monaco e o Atlético de Bilbao. São times que eu estou lembrando que tem inscritos. O Napoli passou no grupo E. No grupo G, temos o Borussia Dortmund passando. O Arsenal, que é o time com o maior número de inscritos, né? Está disputando aqui a Liga Europa. Passou. E são esses os times que passaram. Então agora vamos lá para as 16 avos de final. E a gente vai acompanhando os confrontos até chegar na finalíssima. Vamos lá. Bom, gente. Começando aqui então os confrontos. Nas 16 avos de final. Nós temos aqui a Lazio com o Hugo Fernandes. Lembra que eu falei que o time está na Liga dos Campeões na próxima temporada. O Hugo Fernandes aqui com a Lazio. Lazio para 3x0 com o Anderlecht. Nas 16 avos de final da competição. Também temos o confronto. Confronto básico, hein, pessoal? Atlético de Bilbao e Real Sociedad. O derby básico. Fernando Braga aqui, né? Jogando o Atlético. O primeiro confronto terminou 3x0. Uma bela vantagem aí do time 100% básico, né? Está aqui. Todo mundo que joga aqui é básico, né? Todo mundo que joga aqui é jogador. Tem que ter a nacionalidade básica. Enfrentando o Real Sociedad, que é o time básico. Mas não tem essa obrigação, né? Mas também é da mesma região. Que confronto tem aqui. Que paulada aqui o Atlético deu logo de cara. Pessoal, o Porto eu acho que vai muito bem nessa competição. Vai atropelar tranquilamente. O Porto tem João Pedro, Luiz Cardoso, Latam Montreal e Juliano. Olha esse ataque. Latam Montreal e Juliano Fagundes, cara. Um ataque... Meu, dá medo. Ataque do Porto. Eu acho que o Porto vai muito longe nessa competição. Eu estou apostando. Sério mesmo, pessoal. Estou apostando no Porto aí como um dos times aí que... Meu, semifinais no mínimo. Muita qualidade. Já 3x0 do Slava Praga em Praga. Olha lá. Cruzamento. Primeiro gol. Foi gol de quem? Deram gol. Não sei de quem que deram gol. Cruzamento ali. Foi tudo gol de escrito, né? Juliano Fagundes bateu. Saiu para o abraço. Depois, cruzamento do Valente. Zlatan Montreal também fez o dele. E acabou. Foi dois do Zlatan Montreal e um do Juliano Fagundes. Final, Porto 3. Slava Praga 0. Pessoal, e o Benfica, né? Outro time que a gente viu aí, né? Que estava lá na Liga dos Campeões. Tem o Charles Santana e o Daniel Oliveira. O Charles Santana é o camisa 10 da seleção da Inglaterra, tá? Só para dar para vocês, pessoal. E o Daniel Oliveira, que é um dos melhores goleiros do mundo. Não sei por que não jogou esse jogo, mas o Benfica venceu por 4 a 2. O Charles saiu machucado do jogo. Também já vai garantindo a vaga na segunda, na letra de final. Já começando a cobrir os jogos de volta, pessoal. 5 a 0. O Porto venceu o Slava Praga. João Pedro, Luiz Cardoso, Juliano Fagundes jogar. Zlatan Montreal veio no segundo tempo. E o Juliano, para variar, guardou mais um. Mais um do super artilheiro aí, né? E o coitado de Slava Praga não teve nem graça. Teve nem muito o que fazer. Juliano brilhando. Vejo no cruzamento do Keita. Juliano de cabeça. Muita facilidade de fazer gol, né? Impressionante. 5 a 0. A Latzio, que empatou com o Anderlete lá na Belgia, que já venceu com o gol do Hugo Fernandes. 2 a 0. E a Latzio também garantindo vaga nas oitavas de final. Só algumas equipes, né? Esputaram as 16 avas de final. Nem todo mundo disputa essas 16 avas de final. Algumas equipes já vão direto nas oitavas. 41 finalizações no jogo. Para a equipe da Lazio. Foi um domínio, né? O acusamento. E o Hugo tocou para o fundo da rede. Era o segundo gol. Já estava 1 a 0. Lazio classificada. Pessoal, lembra que esse jogo, a primeira partida foi 3 a 0 para o Atlético, né? Com o Fernando Braga e tal. O jogo de volta terminou 5 a 2. 5 a 2 para o Real Sociedad. A sorte foi que assim, o placar final ficou 5 a 5. Por esses dois gols marcados aqui, o Real Sociedad teria que ter feito mais um golzinho para poder classificar. Por causa desse golzinho aqui, desses dois gols marcados aqui, no Iacuminas e Juan Carlos, o placar terminou igual, mas os gols fora de casa, o Atlético marcou 2 e o Real Sociedad marcou nenhum. Então, passou a Atlético de Bilbao. Apesar dessa derrota absurda, daí conseguiu passar para as oitavas de final também. Benfica em casa tirou o pé, né? Estava jogando ninguém, nenhum inscrito. Estava só o Daniel no banco aqui. Perdeu de 1 a 0 para o Wolfsburg, mas provavelmente poupou bastante o time. também foi para as oitavas de final. E aqui, pessoal, temos todos os classificados, então, aí para vocês, tá? Só para a gente passar a informação aí para vocês. E eu vou voltar, deixa eu ver aqui, vou botar aqui fases, oitavas de final. Está aqui, ó, todo mundo aqui classificado. Aí, depois, eu volto para vocês para mostrar como é que foi aí as oitavas de final. Agora, só foi as 16 avas de final. Vou mostrar as oitavas agora. Pessoal, o Arsenal, um time com nove inscritos, enfrentou o Bayer Leverkusen e perdeu na Alemanha por 3 a 1. Não dá para ver o gol do Caio César, não sei porquê. Dá para ver oitava, acho que não dá para ver agora. O Caio César fez o único gol. Aí, talvez, manter o time vivo ainda, né? Uma vitória, nossa. Mas, gente, cara, ele é goleiro do Lyon. Lembra o Clemmer lá na temporada passada quem viu aquele goleiro que tomou aquele frango contra o Barcelona e acabou custando o cara? ali para o Lyon foi o de gente. Ele agora está no Arsenal e foi mal de novo. Eita, nois. Bom, está aí então o primeiro jogo das oitavas de final. O Bayer Leverkusen sai muito bem na frente do Arsenal. Já lá, se enfrentou a Poel, o Fernando de novo brilhando e o time venceu por 4 a 0 a equipe grega, né? Se não estou enganado, a Poel não, a equipe cipriota. Bem, fica, pessoal. Daniel Oliveira jogou, finalmente, né? Voltou a jogar. O Charles Tachico voltando de contusão, ficou no banco. Enfrentou o Monaco do Diego Tubarão e do William Gregory. Teve o gol do William Gregory, mas o Benfica venceu bem também, 3 a 1. Sai bem na frente também nesse confronto de inscritos aqui nas oitavas da Liga Europa. O Manchester United, talvez o maior favorito a esse título, entra em campo contra o Valencia, jogando fora de casa, saiu na frente com o gol do Eduardo Lima e depois o Valencia conseguiu empatar, mas o Fábio Silva no finalzinho fez o gol aí para poder dar a vitória e o United sai muito bem vencendo no Mestala, agora vai para o Trafford com podendo até empatar em 0 a 0. E os básicos do Atlético de Bilbao enfrentaram o Napoli de Juliano Gattuso, esse vídeo não é um Nilgén, Juliano Gattuso, Brandon Jordan e Kaique dos Santos. Tá, e então, né, vieram aí os três enfrentar o Fernando Braga de último no 1 a 1. A parte da decisão ficou para o São Paulo para o jogo de volta. E o Porto, o Porto tem por lá frente um adversário bem pesado no Borussia Dortmund. Eu falei que eu acreditava no Porto para chegar, mas o Juliano saiu machucado, não sei se saiu do jogo, né? Não foi bem hoje, o Atlantão Montreal entrou, o João Pelos Cadouro também jogaram. Do outro lado, o Leonardo Rodrigues e Pablo Henrique do Borussia Dortmund conquistaram um bom resultado dentro do Dragão 1 a 1. Levam a decisão para o Signe do Napark podendo empatar em 0 a 0. O Milan também estreou, estreou bem, o Godofedo Amarildo e o Gabriel Kola os dois aí jogando. O Gabriel foi melhor em campo, inclusive derrotaram o Krasnobar lá na Rússia e o Krasnobar, né? E agora vão ter uma boa tranquilidade para o jogo de volta em Milão. Pessoal, e trazendo o jogo de volta, eu imaginava que talvez fosse o Porto fosse fazer um barulho. O Porto até abriu o placar com o Ignacio Franco, né? Fazendo o gol, parecia que talvez eles poderiam ter alguma chance no jogo, mas tiveram jogadores expulsos aos 23, conseguindo fazer o gol e depois o Pablo Henrique tratou aí de definir a parada com o Leonardo Rodrigues e o Porto ficou pela manhã do caminho. Borussia Dortmund 3x1 classificado, né? Por 4x2 em total. Vai para a próxima fase, vai de novo, né? E dessa vez, né? O Porto com João Pedro, Luiz Cardoso, Latina Montreal, Juliano Fagundes não foram capazes aí, né? De resistir à ausência de um zagueiro dentro de campo. O time foi eliminado e vai ficar só com o Campeonato Português mesmo. O Milan venceu o Krasnobar de novo, né? O Gabriel Colle e o José Amarildo venceu. Passou para as quartas de final sem dificuldade. Napoli e Atlético de Bilbao foi um jogo bem dramático, né? Um jogo bem equilibrado. Fernando Braga enfrentou o Diolando de Gattuso, o Bernardo de Ordo e o Kaique dos Santos. O jogo acabou 0x0, mas por conta do primeiro jogo ter terminado 1x1 com o Napoli fazendo gol fora de casa, o Napoli então foi para as quartas de final com um confronto super equilibrado. A Lazio venceu também de novo lá no Chipre. Derrotou com o Hugo Fernandes, derrotou o Apoel por 2x1 e também foi para as quartas de final. É, pessoal, houve virada, hein? Dessa vez, de gente se recuperou, né? Tá, e ó, se redimiu de gente e foi melhor em campo. Um jogo com gol de Zolim e Diego Monteiro. O Arsenal fez 2x0, fez o placar que precisava fazer no segundo tempo e garantiu a classificação para as quartas de final da Liga Europa passando pelo Bayern e a vergonha se tua equipe com maior número de inscritos segue viva na competição. E o United também passou, né? O favoritíssimo aí passou 3x0 em cima do Valencia sem dificuldades. O time está nas quartas da Liga Europa. O Benfica aí, né, do Daniel Oliveira e do Charles Santana essa vez de volta, efetivamente, ampliou ainda mais a sua vantagem, né? Sobre o Monaco do Diego Tubarão e do William Gregory e classificaram também para as quartas de final e assim acabaram-se a oitava de final com Arsenal, Benfica, United, Lazio, Milan, Napoli, Zenit e Borussia Dortmund nas quartas. Vamos lá então agora acompanhar como é que foram essas quartas de final desse torneio. Abrimos as quartas de final com o Zenit de São Petersburgo enfrentando o Arsenal. O time com maior número de inscritos venceu com dois gols o Daniel Lucas derrotaram aí e abre uma boa vantagem no Emirates e agora vão ter que ir até a Rússia e ver o que o Zenit é capaz de fazer para ver se consegue eventualmente buscar o empate o empate no confronto. Enzo Lima fez a jogada bateu, o goleirão defendeu e o Daniel teve só o trabalho de empurrar para o fundo da rede abriu para cá depois o Angelus Santiago abriu com o Bellerin o Bellerin cruzou a bola o Pipocon ajeitou e o Daniel tocou de novo no fundo da rede passe do João Migão cortesia do João Migão Arsenal 2 Zenit cerrou o Borussia Dortmund enfrentou o Benfica Leonardo Rodrigues e Pablo Henrique enfrentaram e o Benfica sai na frente com o gol do Mohamed Salah ele mesmo aquele lá Salah 35 anos Charles Santana mais uma vez saiu machucado perigoso Daniel Oliveira de novo foi poupado para esse jogo o Benfica com uma grande vantagem dentro do Sino e do Dona Parque vamos ver como vai ser o jogo agora lá no estádio do Benfica no estádio da luz vamos lá o Benfica no estádio do Benfica